E aí, sejam bem-vindos a mais um quadro do Quarta Macabra. Aqui embaixo na descrição vou deixar o link da playlist do Quarta Macabra, com todos os casos e histórias de assassinos que já postei aqui no meu canal. Então após assistir este vídeo, é só clicar no link aqui embaixo e maratonar o quadro. Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem vídeo novo por aqui no canal. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreve aqui, ativa as notificações e deixa o joinha. Logo no começo do vídeo, porque isso daí me ajuda bastante com a divulgação. Bem, hoje irei contar a história de Peter Sutcliffe, também conhecido como O Estripador de Yorkshire. Um assassino em série em inglês que ceifou a vida de 13 mulheres e causou o pânico no norte da Inglaterra. Sendo até comparado com o famoso Jack, o Estripador. Eu sou o Mike, e você está no canal Mike Curioso. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Peter William Sutcliffe, também conhecido como O Estripador de Yorkshire. Nasceu no dia 2 de junho de 1946, na cidade de Bingley, que fica no estado de Bradford. Uma pacata cidade com cerca de 18 mil habitantes. Filho mais velho de John William Sutcliffe e Caitlin Francis, que no total tinham seis filhos. John, o pai de Peter, era um ex-militar da marinha, considerado um homem alto, com quase 2 metros, forte e imponente. Foi um pai extremamente rígido, que tinha uma visão completamente machista sobre como as mulheres deveriam ser devotas ao marido. Para ele, uma mulher só prestava se ficasse dentro de casa, cuidando dos filhos e da limpeza. Já Caitlin, trabalhava em uma fábrica de munições, e é descrita como uma mulher dócil e prestativa, que estava sempre cuidando dos filhos e, mesmo assim, regularmente era agredida pelo marido. Foi nesse ambiente doentio que Peter cresceu, desde muito jovem vendo sua mãe apanhar do marido. Peter era descrito como uma pequena criança tímida. Durante sua infância, sofreu com fortes dores no tornozelo, fazendo com que não pudesse andar por muito tempo, pois seu tornozelo não suportava o próprio peso. Para John, aquilo era inaceitável, pois queria um filho homem que pudesse praticar esportes junto com ele, que fosse tão imponente quanto ele se considerava. Por conta da condição física de Peter, ele sempre se manteve afastado das pessoas, preferindo passar seu tempo livre sozinho, ou então fazendo companhia para sua mãe. Seu pai o considerava o filhinho da mamãe, que estava sempre se escondendo atrás da saia da mãe. Na escola, chegou a sofrer bullying por ser diferente do resto da turma, pois era o único que não gostava de praticar atividades em grupo. Um jovem introspectivo, sempre quieto e na dele. Por mais que fosse considerado um aluno inteligente e que há bem nos estudos, sempre deixou claro que não gostava de ter que ir para a escola. Chegando a enforcar aulas para poder ficar longe de outras pessoas, se isolando no sótão da sua casa. Já na sua adolescência, quase no final do ensino médio, chegou a praticar musculação, e esse foi o momento em que seu pai teria sentido orgulho do filho pela primeira vez. Segundo seus irmãos, Peter demonstrou levar jeito com os esportes, mas por ter uma baixa autoestima, não levava os esportes adiante, porque não queria se destacar, sempre evitava se tornar o centro das atenções. Nessa mesma época, o pai dos jovens, o John, sempre aconselhava seus filhos a levarem suas namoradas ou ficantes para casa. Em primeiro instante, podemos até pensar que ele era gente boa, um pai liberal que não se importava em ver seus filhos namorando dentro de casa, algo que, para aquele tempo, não era muito comum, assim como é hoje em dia. Mas ele só incentivava seus filhos a levarem as namoradas para casa, porque ele gostava de espioná-los enquanto se beijavam ou praticavam atos sexuais. Ele sempre ficava escondido para poder ficar de olho. O foco não era saber o que seus filhos estavam fazendo, mas sim observar as garotas e provavelmente se imaginar no lugar dos filhos. E ele chegou até a apalpar as garotas algumas vezes. Pessoal, eu estou dando essa explicação mais detalhada sobre o pai do Peter, pois as atitudes do pai tiveram uma enorme influência na personalidade que Peter viria a ter futuramente. Bem, segundo Carl, um dos irmãos de Peter, seu pai já teria traído várias vezes a esposa, chegando a se relacionar com uma amiga dela. Futuramente, John tentou apalpar e beijar até mesmo a sogra do próprio filho, que o empurrou e nunca mais voltou para visitá-los. Peter e todos os irmãos já viram várias vezes o pai agredir a mãe deles. Carl contou em entrevista que uma vez, seu pai teria deixado Caitlyn com os dois olhos roxos, por ter visto que ela tinha amizade com um policial local. E em um outro momento, após ver ela conversando com dois amigos em um pub, levou ela embora e no mesmo instante deu um tapa no rosto dela. Quando todas as agressões ocorriam, Carl contou que Peter dizia sentir vontade de matar o próprio pai, pois não entendia como ele podia bater em uma mulher tão gentil como ela. É interessante observar que o jovem Peter era extremamente o oposto do que se tornaria futuramente, pois cresceu passando a maior parte do tempo ao lado da mãe e odiava as atitudes do pai. Em 1966, com seus 20 anos, Peter começou a namorar com Sônia Ciserman. Ela teria sido a sua primeira namorada e a primeira mulher na qual ele teria tido interesse, pois até então nunca havia demonstrado afeto por nenhuma garota. Não se sabe se é porque ele não gostava de companhia ou se é porque ele era muito tímido. Após algum tempo de namoro, descobriu que Sônia havia o traído, e nesse momento que a chave começa a virar para Peter, pois começa a guardar um certo rancor das mulheres. Ainda na casa dos seus 20 anos, após ter trabalhado em algumas fábricas, ele começou a trabalhar como coveiro. E nessa mesma época, Peter disse ter começado a ouvir vozes. Vozes das quais ele associava a Deus, algo que mais tarde teria sido provado ser esquizofrenia. Futuramente, após ele ter sido preso, um antigo colega de trabalho diria à polícia que Peter roubava os anéis das mãos de alguns mortos, brincava com as ossadas e chegou a comentar que sentia vontade de cometer necrofilia com alguns corpos. Algo que esse antigo colega não sabe se chegou a acontecer. Quando Peter tinha por volta dos seus 23 anos de idade, seu pai teria descoberto uma traição por parte de sua esposa. Ao descobrir o local no qual ela se encontraria com seu amante, juntou todos os filhos em um carro e levou eles até um motel. Chegando lá, levou seus filhos até o quarto em que a mãe deles estava. Chamou ela de prostituta na frente de todos os filhos e a obrigou a mostrar a lingerie que estava usando para todos eles, com a intenção de fazê-la se sentir completamente humilhada diante de seus filhos. Este episódio em questão, segundo os psicólogos, teria sido o gatilho para Peter começar a matar as mulheres futuramente. Qualquer filho em sã consciência teria ficado ao lado da mãe, pois era muito claro que o relacionamento dela com John era completamente abusivo. E após muitos anos de casamento, ela não aguentava mais viver com aquele homem. Mas para Peter, na sua mente doentia, viu aquele episódio e chegou à conclusão de que todas as mulheres eram prostitutas. Pois se até sua mãe teve coragem de trair, que na visão dele era uma mulher perfeita, então todas as outras também agiriam da mesma forma. Segundo ele, as mulheres causariam a destruição dos homens. Foi nesse momento que ele deixou de ser o garoto que estava sempre ao lado da mãe para se tornar uma versão mais doentia do próprio pai. No dia 10 de agosto de 1974, com seus 28 anos, casou-se com Sonia Ciserman, a mesma garota que havia o traído anos antes. Pela Sonia, eles teriam esperado um pouco mais, pois ela queria terminar os estudos primeiro, mas acabaram se casando por pressão da família de Peter. Algum tempo após o casamento, Sonia teria sido diagnosticada como esquizofrênica, pois dizia possuir poder para curar as pessoas. Um dom recebido diretamente de Deus. Para piorar a situação, Peter também foi diagnosticado como esquizofrênico paranoide, pois havia voltado a ouvir vozes. Segundo os vizinhos, Peter era um homem gentil e trabalhador, que nunca demonstrou ser uma pessoa agressiva e que estava sempre cuidando de sua esposa. Porém, alguns colegas disseram que, quando Peter saía para beber com eles, se gabava por ter se encontrado com inúmeras prostitutas da região, e também tinham conhecimento dele ter sido violento com algumas delas. Nesse período, ele estava trabalhando como caminhoneiro. Basicamente, ele era uma pessoa quando estava dentro de casa e outra completamente diferente quando estava fora. Em 1975, apenas um ano após ter se casado, começou a trilhar seu caminho de sangue e terror, caminho no qual duraria por cinco anos. No dia 5 de julho de 1975, Peter atacou a primeira mulher, Anna Hugoskij, de 36 anos. O estripador acertou golpes de martelo na cabeça dela e cortou sua barriga. Apesar do ataque, Anna conseguiu sobreviver. Tracy Brown tinha 14 anos quando foi atacada, no dia 27 de agosto de 1975. Ela foi ferida com cinco golpes de martelo na cabeça e teve várias fraturas no crânio. Mas conseguiu sobreviver também. Dois anos depois, em 1977, ela viu nos noticiários sobre um assassino que estava matando mulheres e foi até a delegacia prestar queixa, dizendo que poderia ser o mesmo homem que havia atacado ela. Mas, segundo Tracy, os policiais tiram da cara dela e disseram que ela só podia estar de brincadeira. Não acreditaram na jovem, pois achavam que o estripador de Yorkshire só matava garotos de programa. Logo depois, Sutcliffe atacou Olive Smelt, de 46 anos. Ele utilizou o mesmo método que já havia usado, acertando golpes de martelo na cabeça e perfurando o corpo da vítima com um objeto pontiagudo. Novamente, acabou sendo interrompido e fugiu do local. Olive sobreviveu, mas desenvolveu depressão após o ataque. Ainda em 1975, no dia 30 de outubro, em mais um ataque de fúria, Sutcliffe ataca Vilma McCann, de 28 anos, acertando golpes de martelo na cabeça e, em seguida, esfaqueou repetidamente no pescoço, tórax e abdômen. Vilma foi a primeira vítima fatal. Ela morreu deixando quatro filhos órfãos e, mais tarde, uma filha dela cometeria suicídio. Em muitos portais de notícia, é passado a informação de que Vilma McCann era uma garota de programa, e que Peter Sutcliffe só atacava garotos de programa. Algo que não é verdade. Nunca foi comprovado que Vilma se prostituía. Na época, qualquer mulher que não ficasse somente dentro de casa, fazendo faxina e cuidando da comida, era considerada como uma garota de programa. Então, só porque uma mulher era vista andando sozinha ou indo para um bar se divertir com os amigos, já era motivo para ser chamada de prostituta. Vilma McCann gostava de sair beber e se divertir. E, por esse motivo, foi categorizada pela polícia e jornais locais como uma garota de programa. Não somente ela, mas sim outras vítimas também. Pois isso deu a segurança para outras mulheres andarem tranquilamente pelas ruas, achando que não seriam atacadas. Quando, na verdade, também era um alvo fácil para o estripador de Orkshire. Uma outra atitude injusta da polícia na época é que fizeram pouco caso com a situação por se tratar, segundo eles, de garotas de programa. Só existem mulheres que trocam sexo por dinheiro porque existem homens para trocar dinheiro por sexo. E agora que já fiz esse pequeno adendo, vou voltar a falar sobre as vítimas. No dia 20 de janeiro de 1976, o corpo de Emily Jackson, de 42 anos, foi encontrado. Ela havia sido golpeada com uma faca 51 vezes. Assim como Vilma, ela também foi chamada de prostituta na época. Segundo os vizinhos, ela sempre havia sido uma mulher de respeito, mas que, nas últimas semanas, estava saindo muito durante a noite. E que a família estava passando por problemas financeiros. No dia 5 de fevereiro de 1977, foi encontrado o corpo de Irene Richardson, de 28 anos. E no dia 23 de abril, o corpo de Patricia Atkinson, de 32 anos. Já no dia 26 de junho daquele mesmo ano, foi encontrado o corpo de Jane McDonald, de 16 anos. Uma garota menor de idade e de classe social mais elevada do que as anteriores. E que trabalhava como assistente de loja. Após a morte da garota, a notícia de que havia um serial killer à solta se espalhou por toda a Inglaterra, recebendo o temido apelido de O Estripador de Yorkshire. Após o ocorrido, a pressão da mídia e da população em cima da força policial aumentou drasticamente. No dia 1 de outubro de 1977, Sutcliffe vai até Manchester, para fazer sua próxima vítima. E a pessoa escolhida foi a jovem Jane Jordan, de 20 anos. Peter deu uma nota de 5 libras para pagar Jane por seus serviços. Após isso, ele a levou para um lugar remoto, matou e deixou o corpo no local. Alguns dias depois, voltou para procurar a nota de 5 libras que havia pago para Jane. Porque a nota fazia parte de um lote novo, que poderia ser rastreado, mas ele não conseguiu encontrar o local que ela havia guardado. Dez dias após a morte da jovem, seu corpo foi encontrado. Fizeram uma varredura pelo local e encontraram a bolsa de Jane e a nota de 5 libras. Com essa nota, eles conseguiram rastrear de onde ela havia sido distribuída. E a empresa Clark Transport, onde Peter trabalhava como caminhoneiro, era uma delas. Iniciou-se uma força-tarefa para interrogar todos os funcionários homens que haviam nas empresas daquela região. Entre os interrogados estava Peter Sutcliffe, mas ele forneceu um álibi e acabou ficando por isso mesmo. Do dia 21 de janeiro de 1978 a 16 de maio, ele acaba com a vida de mais 3 mulheres. Yvonne Pearson, de 21 anos, Ellen Hitchcock, de 18 anos, e Vera Millward, de 40 anos. Um ano após, ele ataca novamente no dia 4 de abril de 1979, matando a bancária Josephine Whittaker, de 19 anos. Durante esse período, houve uma manifestação das mulheres exigindo que as autoridades capturassem logo o assassino, pois estava tendo toque de recolher para as mulheres e obviamente não foi algo bem aceito por elas. Com toda a pressão em cima da polícia, em junho de 1979, uma fita é enviada à delegacia por um homem que se autodenomina como Jack, o estripador. O chefe da força policial acaba acreditando que a fita era legítima do assassino, algo que mais tarde se provaria o contrário. Após um especialista em voz analisar a fita, apontou que provavelmente era algum morador de Castletown, por causa do sotaque. Por esse motivo, todos os outros homens que haviam sido interrogados e que não possuíam o sotaque daquela localidade, foram descartados. Peter era um deles. Naquele mesmo ano, Peter Sutcliffe seria interrogado novamente pelo policial Andy Laptil. Andy analisou que Peter calçava sapatos número 40, o mesmo tamanho das pegadas encontradas nas cenas dos crimes. Que seus sapatos estavam mais gastos do lado direito, algo que também foi notado na pegada do assassino. Fora o fato de que Andy o achou parecido com o desenho do retrato falado. Após suspeitar de Peter Sutcliffe, Andy chegou até seu chefe e falou sobre suas suspeitas. Mas após o chefe saber que Peter era de Bradford e não tinha ligação alguma com Castletown, ficou irritado e gritou para ninguém mais falar sobre algum suspeito que não fosse de Castletown. Então, novamente, Peter Sutcliffe foi descartado. E agora, o policial estava investigando homens de uma região que ficava a 178 quilômetros de distância do verdadeiro assassino. No dia 2 de setembro, ceifa a vida de Barbara Leach, de 20 anos, fazendo com que um mês depois fosse lançada uma campanha de um milhão de libras para quem desse alguma pista concreta que levasse a polícia até o estripador de Yorkshire. No dia 20 de agosto de 1980, o estripador ceifa a vida de Margaret Wals, de 47 anos, e em 17 de novembro, mata a estudante universitária, Jacqueline Hill, de 20 anos. Quando foi dia 2 de janeiro de 1981, Peter Sutcliffe foi parado em uma blitz de rotina por estar usando uma placa falsa no carro. Dentro do veículo estava ele e uma garota de programa. Ele então foi detido e levado até a delegacia para prestar depoimento a respeito da placa falsa. Mas antes de ser levado até a delegacia, Peter havia pedido para os policiais deixarem ele urinar. Nesse momento, ele aproveitou para descartar algumas coisas que poderiam incriminá-lo. Os dois policiais que haviam parado ele na blitz estranharam aquela situação e resolveram voltar por conta própria no dia seguinte até o local que abordaram Peter. Chegando lá, vasculharam um local e encontraram um martelo, uma faca e uma corda. Foi nesse momento que, em um golpe de sorte, perceberam que haviam prendido o estripador de Yorkshire. Mais tarde, a garota de programa que estava no carro com Peter aquela noite disse que em um certo momento percebeu que ele estava nervoso ao avistar a blitz e ela chegou a dizer brincando pode ficar tranquilo eu não vou te matar. Ele então olhou para ela e riu. No dia 3 de janeiro, após algumas horas de interrogatório, Peter Sutcliffe admitiu ser o estripador de Yorkshire, descrevendo detalhadamente como havia ceifado a vida de cada mulher. No mesmo dia, a polícia soltou uma nota admitindo ter errado durante a investigação ao dizer que o assassino possuía sotaque de quem mora em Castle Town. Muitos oficiais foram rebaixados e outros foram forçados a se aposentar. A busca pelo estripador de Yorkshire é tida como o maior fiasco da força policial da Grã-Bretanha. No dia 22 de maio de 1981, em seu julgamento, foi acusado de 13 homicídios e 7 tentativas de homicídio. Peter Sutcliffe tentou alegar insanidade, dizendo que foi Deus quem ordenou os ataques. Segundo ele, os ataques faziam parte de uma missão divina. Mesmo os psicólogos tendo dito que ele era um esquizofrênico paranoide, o juiz não o aceitou e o sentenciou a 20 prisões perpétuas. Sua esposa, Sônia, pediu divórcio alguns anos após Peter ter sido preso. Ela afirma nunca ter desconfiado dos atos do marido. Em 2006, um relatório mantido em segredo por 25 anos pela polícia, revelou que provavelmente Peter estaria envolvido em mais mortes do que pelos quais foi condenado. John Humblo, o homem que enviou a fita se autodenominando como Jack, o estripador, foi preso em 2006 e condenado a 8 anos de prisão por perverter o curso da justiça. No dia 13 de novembro de 2020, aos 74 anos, Peter Sutcliffe morreu após contrair o novo coronavírus. Segundo os médicos, ele se recusou a receber tratamento. Eles também disseram que em nenhum momento houve sinais de tristeza no rosto de Peter, partindo dessa vida sem deixar escorrer nenhuma gota de lágrima. Seu corpo foi cremado em uma cerimônia organizada por sua ex-mulher, Sonia. O filho de uma das vítimas disse em entrevista para o portal The Sun, quem poderia imaginar que o coronavírus poderia produzir ao menos um final feliz. Peter Sutcliffe partiu deste mundo após construir o seu legado com o sangue de inúmeras mulheres inocentes, deixando várias crianças órfãs e famílias destruídas. Gostaria de indicar a série recém-lançada pela Netflix chamada O Estripador. Lá é contado detalhadamente os ataques e os furos durante a investigação. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do Quarta Macabra de hoje. Deixem aqui nos comentários o que acharam do vídeo. Aqui em cima tem mais dois vídeos para vocês estarem assistindo. E na descrição tem a playlist completa do Quarta Macabra. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí